Mas agora a notícia que acaba de chegar, a justiça de Pernambuco concedeu a Bias Corpus a Gustavo Lima O desembargador revogou a ordem de prisão do cantor sertanejo no caso das Betis O desembargador que já havia decidido favoravelmente a Deolânia, o relator do caso disse que argumentos da juíza para decretar prisão são ilações impróprias e considerações genéricas palavras usadas pelo desembargador nessa decisão Quem acompanha tudo ao vivo, direto do Recife, pela Folha de São Paulo, é o correspondente José Matheus Santos, está conosco Fala Matheus, bem-vindo, boa tarde Então a segunda instância já reverteu a decisão, já está revogada a prisão do Gustavo Lima Quais outros argumentos deu esse desembargador? Matheus, boa tarde Boa tarde, Diego, boa tarde a todo mundo, prazer estar aqui com vocês de novo Diego, como você disse, o desembargador adotou duas linhas nessa decisão Primeiro, ele falou que, o que que acontece? A juíza Andréa Calado, quando decretou a prisão ontem Ela citou a suspeita de que Gustavo Lima teria dado guarida a dois alvos demandados de prisão na operação que aconteceu no dia 4 de setembro Ele foi à Grécia no início do mês Segundo o desembargador na decisão de hoje, ele foi no dia 1º de setembro Foi comemorar seu aniversário, tem imagens dessa comemoração, inclusive E essa comemoração contou com a presença do dono da Vaidebete, uma casa de apostas José Rocha Neto e sua esposa, Aisla Rocha O que que acontece? A juíza apontou a suspeita de que, na volta da Europa para o Brasil O Gustavo Lima teria dado guarida a esses dois alvos demandados de prisão O percurso da aeronave indo pra Europa foi um E na volta, a aeronave fez uma parada nas Ilhas Canárias Que não tinha acontecido essa parada na ida A juíza entendeu que isso foi um dos elementos Pra corroborar com a decretação da prisão preventiva ontem Hoje, o desembargador se contrapôs a esse argumento Ele falou que a decisão, como você bem falou aqui Traz ilações impróprias e também considerações genéricas nesse sentido Ele citou o seguinte explicitamente Que no dia 1º de setembro teve esse embarque Só que as prisões só foram decretadas no dia 3 E a operação foi deflagrada no dia 4 Foi uma quarta-feira Então, o desembargador afirma que, naquele momento Os dois amigos de Gustavo Lima Não eram considerados foragidos E que, por isso, é uma ilação na visão dele Outro ponto abordado é que A juíza citou que Gustavo Lima adquiriu 25% Das ações da Casa de Apostas Vaidebete E pertence justamente a esse amigo dele O José Rocha Neto A juíza falou que isso reforça as relações financeiras Entre Gustavo Lima e o José Rocha Neto E a Isla Rocha, que é a esposa dele O desembargador Eduardo Guilhode Maranhão Em decisão proferida às 16h05, agora há pouco Disse que isso não constitui um lastro plausível Capaz de demonstrar a existência de materialidade Indício de autorias de crimes Então, tivemos aí, em pouco mais de 24h Uma decisão da primeira instância Determinando a prisão E hoje tivemos aí essa decisão Do desembargador Eduardo Guilhode Maranhão Que é o relator do caso na segunda instância Revogando a prisão de Gustavo Lima E já nesse contexto, inclusive Da decisão do próprio desembargador Que ontem ele tinha determinado a soltura De 17 alvos da operação Inclusive Deolane Bezerra e sua mãe Que saíram da prisão hoje A decisão dele ontem à noite Não tinha contemplado Gustavo Lima Hoje a defesa entrou Ainda ontem à noite, na verdade A defesa do cantor entrou com um habeas corpus Um pedido E que foi aceito hoje pelo magistrado Matheus, a Polícia Federal já tinha incluído O Gustavo Lima, o nome dele Na lista da Interpol Ele poderia ser preso Caso voltasse ao Brasil Mas não deu tempo A justiça agiu rapidamente Favoravelmente ao Gustavo Lima Na segunda instância Revertendo a decisão da juíza Que determinou a prisão dele E você mencionava A Deolane foi solta já Ela e a mãe dela, certo? Isso Deolane Bezerra foi solta hoje Por volta do meio-dia Ela deixou a colônia penal Feminina de Buique Numa grécia de Pernambuco E a mãe dela saiu Por volta das 13 horas Da colônia penal Feminina do Recife Deolane Bezerra É investigada Nessa operação Por suspeita de integrar Uma organização criminosa Que teria movimentado Cerca de 3 bilhões de reais E Solange Bezerra Também é apontada Como participante Dessas movimentações financeiras Suspeitas Deolane e Solange Lembrando Deolane foi presa No dia 3 No dia 4 de setembro Na quarta-feira Que foi deflagrada a operação No dia 9 Que foi a segunda-feira O desembargador concedeu Esse mesmo desembargador Que soltou o Gustavo Lima hoje A prisão domiciliar Ela ao sair da prisão Respondeu questionamentos De jornalistas E na decisão O desembargador disse Que qualquer comunicação dela Com jornalistas Ou com outros investigados Estaria proibida Aí no dia seguinte Quando ela foi Resolver trâmites burocráticos No fórum aqui do Recife A justiça revogou A prisão domiciliar dela E ainda enviou Para Buique Que é uma cidade Que fica a 280 km do Recife Num agréstio quase sertão De Pernambuco Ela saiu da prisão hoje E a mãe dela Estava aqui no Recife Não chegou a ir Para a prisão domiciliar Mas Ficou aqui no Recife E também deixou a prisão hoje De Pernambuco